Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? O canal ainda não tem entre, então todos nós teremos que lidar com isso. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a animação A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. A Família Mitchell é um filme de animação, comédia e ficção científica produzido pela Sony Pictures Animation, dirigido por Mike Rianda, produzido por Phil Large e Christopher Miller. Esses dois foram os mesmos produtores de Homem-Aranha no Aranhaverso, Uma Aventura Lego 2, entre outras produções. A Família Mitchell é composta por Kate Mitchell, o pai Rick Mitchell, a mãe Linda Mitchell, o irmão mais novo Aaron Mitchell e o cachorrinho Monkey. Kate é uma adolescente que está em um dos momentos mais tensos, que causa mais ansiedade e expectativa na vida de um adolescente, que é entrar para uma faculdade. Um dia antes de sua viagem para o campus, Linda decide fazer uma festinha de despedida. Mas o que era para ser uma despedida muito afetuosa e carinhosa, acaba se tornando uma situação bem chata. Kate, seu pai e o Rick sempre acabam discutindo independente da situação, seja por causa do celular, coisas bobas do dia a dia e o motivo mais importante da briga, a escolha da faculdade e profissão de Kate. Rick acha que os vídeos feitos por sua filha não darão um bom futuro, é por conta disso que a despedida de Kate se torna um desastre. Os dois discutem e o computador de Kate acaba sendo destruído, fazendo com que pai e filha acabem se afastando cada vez mais. No dia seguinte, o dia da viagem para Los Angeles, onde fica o campus, como se já não fosse uma situação difícil para Kate, Rick decide cancelar a passagem de avião da filha e levá-la de carro para o campus da faculdade, enquanto a família faz uma ótima viagem todos juntos. E é aí que a família embarca em uma viagem de carro com o propósito de levar Kate para o campus, já que a faculdade fica bem longe de sua casa. Quem são esses guerreiros destemidos? Nós somos os Mitchells, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Foi malzão aí, galera. Quando estão na viagem, uma empresa de tecnologia super moderna, chamada Pell Labs, lança um novo tipo de robô mecanizado e avançado. Porém, o sistema se revolta e começa a controlar esses robôs. Essa massa de androids tem como objetivo recolher todos os humanos e enviar toda a população do planeta Terra para uma viagem sem fim no espaço. De alguma forma impressionante, a família Mitchell não é capturada pelos robôs. É agora que acaba essa família toda desajeitada a salvar todo o planeta Terra e a raça humana. O filme, na verdade, era para ter levado o nome de Super Conectados, mas a Sony acabou vendendo a animação para a Netflix, fazendo com que mudasse o nome para a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O filme também era para ter sido lançado primeiramente no dia 18 de setembro de 2020, mas por conta da pandemia, acabaram mudando para 30 de abril de 2021. O estilo de animação foi inspirado em Homem-Aranha no Aranha Verso, ou seja, o uso de efeitos 2D cartunizados. Uma coisa que eu gostei bastante no filme foi o fato de que a história parece que foi narrada e editada pela própria Kate. E é muito provável que seja, quando ela começa a filmar os acontecimentos no decorrer da história. Sobre o filme, a trama não se baseia só no confronto com os robôs, mas também nas dificuldades dentro de uma família. O fato de o Rick não ter conseguido seguir o seu sonho, faz com que ele tenha medo de que Kate acabe se dando mal no dela, e assim tem toda a discussão por conta das escolhas de Kate. Gente, eu me apaixonei no filme, achei sensacional, e aquele cachorro meu Deus do céu, que coisinha fofa, bom que vestido de pequeno Lorde ganhou meu coração. E esse foi o primeiro filme da Sony, a ter uma protagonista LGBTQIA+, a Kate. Eu já falei um pouco disso? Último vídeo, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição. Com certeza terá um post no blog sobre este filme. Assim que sair o post, eu colocarei o link aqui na descrição. E esse foi o vídeo gente, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, acessem, se inscrevam no blog, e me sigam em todas as minhas redes sociais. Um queijo, e até a próxima!